Na sessão do dia 30, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei complementar que regulamenta os critérios de controle da emissão de ruídos emitidos por escapamentos de motocicletas e veículos similares. A proposta também proíbe o ruído decorrente de motor de explosão e de outros componentes que estiverem fora da configuração original do fabricante. Segundo o documento, assinado pela vice-prefeita Adriana Mussi, a intenção é reduzir a poluição sonora, tanto para evitar a perturbação do sossego público quanto para proteger a saúde das pessoas, já que o ruído excessivo pode causar diversos prejuízos físicos e mentais. Veículos utilizados exclusivamente para aplicação militar, emergência, fiscalização, agrícola, de competição, tratores, máquinas de terraplanagem, pavimentação e outros de aplicação especial, além daqueles normalmente utilizados para o transporte urbano ou rodoviário, não se enquadram na regra. O texto foi aprovado com quatro emendas. A Comissão de Justiça eliminou o trecho que autoriza o Poder Executivo a fiscalizar, já que esta já é uma atribuição constitucional dele. Outra emenda da Comissão determina que a fiscalização seja realizada por meio de inspeção veicular ou com a utilização de aparelho decibelímetro aprovado pelo Inmetro. Já a terceira emenda da Comissão proíbe a utilização em qualquer veículo de equipamento que produza som audível pelo lado externo que perturbe o sossego público, exceto buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha ré, sirenes, emissão de publicidade e veículos de competição nos locais permitidos. Emenda apresentada pelo vereador Boa Nerd define que os estabelecimentos que utilizam mão de obra de terceiros para entregar mercadorias deverão conferir se o veículo passou por inspeção veicular e se está em dia com a documentação. O projeto também afirma que, constatada a infração, o dono do veículo será autuado com multa de duas unidades fiscais do município, o que equivale a quase 500 reais. Em caso de reincidência, a multa é dobrada. Na terceira vez, ela será quadruplicada e o veículo será apreendido e removido até regularização. A proposta retorna na próxima sessão para a segunda votação.